Eu me chamo Arthur e sou morador do segundo distrito e eu queria focar muito no que o vereador José falou sobre a questão do segundo distrito que tem, acho que, 100 milhões, 100 mil de habitantes e há poucos equipamentos culturais que lá tem, os poucos eventos culturais que são realizados é quase metade da população e eu acho que a Secretaria de Cultura deveria ter um estreitamento maior com a população porque lá tem bastante produção cultural, lá tem bastante coisa que está rolando e está faltando esse suporte por falta do setor público. E eu queria fazer algumas inclusões, métodos, se você fala agora ou se eu queria também? Pode falar agora. Na meta 4, que vocês colocam lá a inclusão de novos equipamentos e adaptação de outros eu queria incluir uma ação de adaptação, reaparalhamento e modernização do espaço cultural do centro distrito que está precisando, que está precário e eu não vi nada falando sobre isso então acho importante também colocar o polo do segundo distrito como... tem uma adaptação também lá outra ação é a ação 15 da meta 4 também que fala sobre a realização de chamadas públicas e curadorias para eventos culturais eu acho que tem que ser mais amplo eu acho que deveria também existir essas chamadas públicas essas curadorias para os eventos que acontecem anualmente que estão no programa da Secretaria de Cultura eu acho que, por exemplo, a Semana de Cheira de Souza se tivesse uma chamada pública convocando escritores, artistas a participarem dessa semana daria uma visibilidade maior para a cidade então acho que essas chamadas públicas tem que acontecer também em todos os eventos da Secretaria de Cultura não só para ocupar os equipamentos culturais e a meta 9 que vocês colocam a garantia dos projetos de promoção e desenvolvimento de sustentabilidade e incentivo às linguagens artísticas eu acho que isso também se deveria colocar que deveriam acontecer edições em todo o município incluindo o segundo distrito que está precisando, não tem nada então seria interessante também colocar edições desses projetos que vocês estão propondo lá para ser realizados lá também e na meta 9 que vocês falam sobre incentivar a graduação a produção acadêmica eu acho que também pode ser além eu acho que a Secretaria poderia criar, por exemplo, vínculo para as universidades para não só ter produção acadêmica mas também estar inserido dentro da própria Secretaria dos Equipamentos Culturais eu, por exemplo, faço produção cultural e em outra cidade mas seria mais interessante para mim estagiar dentro do meu município nos equipamentos culturais que aqui tem do que em outra fundação cultural então eu acho que deveria ter esse convênio com as universidades para posteriormente ter esses estágios nos equipamentos da cidade acho que é isso só um esclarecimento aqui o vereador me passou a pedir que eu fizesse o grande desafio, como foi apresentado no texto durante a deflação da cartilha é que é uma linguagem nova o texto do plano precisa realmente ser estudado e como se trabalha no texto com a visão sistêmica muitas vezes a gente não consegue reconhecer no corpo todo do texto todos estão implicados e atendidos então às vezes não aparece uma terminologia específica aqui mas isso já foi contemplado lá em todas as metas então um exemplo disso é que aqui no ponto 3311 espaço cultural de Itamoios o texto diz após depredações constatadas em 2017 faz-se necessário o reequipamento do local realização de benfeitorias de modernização que você tinha colocado é porque na meta 4 vocês colocam bem alguns espaços que precisam ter uma receitação mas ok o que eu estou querendo dizer é que está especificado no espaço cultural de Itamoios nós tiramos de lá e demos uma atenção especial no espaço cultural de Itamoios então o todo do texto se a gente ver só um pedaço esse é o grande desafio da visão sistêmica então é um treino é uma movimentação cultural diferente é uma adequação aos parâmetros do Sistema Nacional de Cultura estamos construindo isso e com outros exemplos estão presentes ali e eu convido também até o Nelson para que a meta que está colocada lá no grafite no texto que está disponibilizado específico aonde a meta está aqui no texto para que dentro do que você está colocando e dentro do que a cartilha diz como eu fiz as orientações como que a gente trabalha pode trabalhar e deve trabalhar as metas do fórum que são orientação da cartilha legitimamente a quem está também na produção do texto para que dentro disso se tenha acrescentado ou não a gente já teve um prazo disso de 10 dias recolhendo todas as informações e talvez o coletivo o setorial das artes visuais não tenha feito isso chegar a vocês mas nós tivemos esse prazo todas as informações e propostas que foram colocadas chegar ao nosso meio foram acrescentadas naturalmente mas que bom que tem essa oportunidade porque a gente pode contemplar quem não pode estar dentro daquele tempo hábil da realização do texto bom, dando continuidade para que